Bom dia galera, pra mim é uma honra estar aqui apresentando uma das mulheres palestrantes e honra dupla porque representa a minha profissão e a gente sabe que dentro da área de desenvolvimento é muito, nós designers somos muito excluídos da área de desenvolvimento mesmo fazendo parte de todo o circuito então a gente chamou a Diana pra poder falar um pouquinho mais sobre todo esse ecossistema de relacionamento entre desenvolvimento e UX e eu não vou apresentar muito ela porque ela vai se apresentar, então Bom dia gente, vou ficar desse lado então, eu trouxe esse tema aqui e quando a turma me convidou eu falei gente, eu costumo palestrar pra UX, sempre aí eu vou falar num evento de dev o que eu levo e eu não estou há muito tempo no mercado, eu estou há 7 anos, vou fazer 8 anos ano que vem eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que está há mais de 10 anos, está quase 20 anos trabalhando na web então eu não me comparo a pessoas com esse tipo de experiência então eu resolvi trazer uma experiência que eu tive com times e empresas que me trouxe essa afirmação a importância do trabalho colaborativo, que é algo que realmente pra mim foi muito importante na minha carreira e eu acredito que vai ser proveitoso pra vocês também trazer um pouco disso um pouco de mim, eu sou formada em design, que era desenho industrial pela Universidade Federal do Amazonas sou de Manaus, se tiver alguém aqui do norte, sou de lá a minha primeira, meu primeiro trabalho mesmo no mercado de UX foi lá na Nokia, Instituto Nokia de Tecnologia aí depois vim pra São Paulo, trabalhei na TRI, consultoria, que é uma consultoria de usabilidade, de user experience depois fui pra Tritone, lá fui arquiteta da informação a Tritone era uma agência de desenvolvimento de app, era uma app house, lá a gente fazia muitos aplicativos e aí fui pro UOL, e lá no UOL eu era analista de produto, era UX também e depois de um tempo virei PO, e foi quando eu realmente tive o contato com o time de desenvolvimento e foi onde teve a maior parte do tempo os conhecimentos que eu trouxe aqui hoje, né, nessa palestra e hoje eu sou analista de usabilidade de cênia lá na Viva Real, startup Viva Real primeiro, quem é UX aqui hoje? Tem algum UX aqui? pouquinho, mas tem então eu trouxe aqui uma definição rápida, né, do que é é, nada mais é uma abreviação do termo User Experience Design que numa tradução super livre, design de experiência do usuário mas aí, né, é algo muito abrangente, a gente fala, tá, ok, que porra é essa, né então a gente olha, por exemplo, você vai, quer ver algo lá no MASP, né e aí, como é que você começa a sua trajetória, pra ver, enfim, algo lá no MASP, uma exposição ou algo do tipo você vai lá no Google, joga no Google, coloca lá exposição no MASP, nome X você encontra, né, o site do MASP, é ok, o site do MASP, você navega lá um pouquinho vê que ele tem uma usabilidade muito boa até que você encontra o horário que você quer o preço da entrada beleza, você já tem as informações que você precisa vai lá pro metrozão, o trenzão pega lá, chega no MASP chegando no MASP, tem lá uma fila gigantesca pra entrar e aí vocês ficam lá esperando depois chega no caixa, ah, não aceita débito, não aceita crédito, tem que ser no dinheiro vocês, putz, vai lá, tira o dinheiro beleza, entrou, vê a exposição, anda por lá, todinho bonitinho e aí, acabando isso, vocês ainda vão passar pela experiência de compra, né porque, não sei se vocês já repararam isso todo museu ou algo do tipo de coisas que a gente sempre vai visitar e sempre tem, quase no final a experiência de compra, justamente pra você gastar o seu dinheiro com aquilo que você acabou de ver você passa lá na lojinha, compra se quiser ou não e se ainda tiver um tempinho você passa lá no cafezinho, toma um cafezinho também então, esse aqui todo é um fluxo, né pra você apenas ter feito algo que era ver uma exposição no MASP mas tudo isso faz parte da experiência, né ou então a experiência, então, do usuário de um produto, de um serviço não é apenas uma tela ou algo assim, é todo o processo então, a UX não é apenas uma área um profissional ou algo do tipo ela é a responsabilidade da empresa inteira porque eu acho que alguém já passou aqui por experiência, por exemplo a gente pode desenvolver uma interface linda maravilhosa pra um e-commerce a gente faz lá um wireframe lindo uma tela linda a gente codifica maravilhosamente funciona tudo muito bem o cara lá faz a compra dele faz bonitinho mas aí, a compra chega errado demora mil anos pra chegar e o cara não vai lembrar que o nosso site é bonitinho que tudo funciona maravilhosamente bem ele vai lembrar da porra da compra que não chegou direito que atrasou e que deu merda então, tudo isso faz parte da experiência não adianta a gente pensar só numa parte do fluxo tá, se tudo faz parte da experiência quem são, afinal, os profissionais de UX? acho que quem fez ciência da computação e engenharia da computação teve essa matéria, né? e HC na faculdade eu fiz mas o meu era optativo como eu fiz desenho industrial não era obrigatório pra mim mas pessoal de engenharia da computação e ciência da computação tinha isso como obrigatório então, quem fez sabe que essa é a matéria que estuda as relações entre o homem e a máquina tipo o computador, no caso e aí a gente estuda nessa matéria todas as relações entre esses dois pontos e pra estudar isso a gente precisa saber de tudo um pouco, né? sociologia, ciência da informação semiótica, brain, design engenharia, ergonomia ciência da computação psicologia e cognição porque, afinal, a gente tá estudando como é que a gente entende interfaces como é que a gente entende interfaces mecânicas então, é algo realmente complexo então, é muito comum a gente ver profissionais de UX vindo de áreas assim caras que vêm da sociologia vêm da psicologia vêm da engenharia da computação hoje eu trabalho lá no Viva Real na equipe de research e usability tem um cara lá que é pesquisador e ele era Dev Beck Beck End e ele tem uma bagagem tão legal pra gente porque ele ajuda a gente a fazer várias coisas na parte de pesquisa com o usuário que eu, por exemplo não sei nem pra onde vai porque aí tem conhecimento por exemplo de entrar no nosso banco de dados e tirar dados importantíssimos pra validar pesquisas que a gente faz no dia a dia lá a gente precisa vai dar algo com números a gente fez a pesquisa o nosso usuário lá falou do que se trata mas a gente precisa de números e aí, então ele vai lá no nosso banco de dados tira, né tipo, ah quantos usuários fizeram filtro X ele consegue tirar faz uma query lá e consegue eu jamais conseguiria fazer isso então é muito legal ver pessoas de várias áreas trabalhando com UX esse tiozinho aqui o Don Norman ele é nada mais é do que o guru do UX, né foi ele que inventou não inventou quer dizer, ele inventou o cargo mas o termo que foi realmente trabalhado que é a experiência do usuário foi ele que começou a trabalhar isso ele trabalhava na Apple ele tinha lá um grupo de engenheiros de designers e aí achava que o que o cargo de experiência do usuário na verdade o outro nome que tinha ele achava que era muito limitado porque ele queria não somente pensar e usar habilidade e interface ele queria pensar em todo o resto ele gostaria de criar experiência que incluía desenho material do produto visual interface tudo então foi quando ele criou o cargo de arquiteto da experiência do usuário lá dentro da Apple quando ele trabalhava lá então foi aí que surgiu então podemos dizer assim o profissional a área então será que UX Design é somente aquele carinha que pega uma tela dessa que a gente dá de cara com isso ou qualquer outra tela de erro feia e transforma numa coisa bonitinha mais ou menos assim será que UX Design serve só para isso? então além disso óbvio a gente está ali para transformar experiências ruins em experiências um pouco melhores usos ruins em coisas mais usáveis podemos dizer assim mas não somente para isso a gente pode usar a UX como base para várias coisas para tomar decisões de negócios mesmo e de desenvolvimento por exemplo reduz custos a gente quando a gente vai planejar algo planejar um produto a gente tem que pensar de fato em tudo principalmente na usabilidade desse produto será que ele vai realmente ter uma usabilidade boa? porque a usabilidade ruim encarece os projetos alterações quando a coisa vai para o ar coloca no ar entre produção uma coisa e tem alguma coisa de errado a usabilidade está ruim vai ter rollback vai ter que voltar refazer e isso é custo porque aumenta o tempo do projeto aumenta o custo e é meio que óbvio quando a gente consegue acertar de maneira mais rápida o objetivo do projeto a gente consegue reduzir os custos e aí tem essa regra que é bem interessante do Gilbe que tem esse custo de 1 para 10 e 100 o custo 1 é quando você consegue ainda mudar aquilo antes de ir para o desenvolvimento com o UX design mesmo com o PM com o PO e aí você mudando naquele momento o custo é 1 mas aí não conseguiu não convenceu o cara foi para desenvolvimento foi para a QA de vamos lá testar putz não deu certo volta refaz aí o custo já é 10 e aí beleza ninguém deu atenção passou por todo mundo o pessoal não vai colocar em produção sim esse negócio aí colocou em produção mas deu tudo errado para refazer o custo é 100 então quanto mais tempo passa quanto mais etapas a gente pula mais custoso fica então a gente tem que atentar isso logo no começo economizar tempo a gente também quando a gente nossa cortou ali quando a gente pensa na usabilidade boa a gente reduz o tempo de desenvolvimento tudo isso é dado de um artigo que vai estar um link lá no final depois eu posso passar para vocês também é bem legal e os custos são o tempo é reduzido em até 50% porque a gente pensando nisso logo de cara a gente consegue fazer a coisa de forma mais assertiva colocar no ar não tem roubeck não tem nada tudo lindo e a gente reduz o tempo do projeto aumenta também a adesão e retenção porque afinal a usabilidade ela pode aumentar a produtividade do nosso usuário final ele vai usar mais o nosso produto vai reter de uma maneira melhor então isso também é um pouco óbvio e reduz algo que realmente é caro que é a manutenção geralmente quando a gente faz algum serviço algum produto a gente tem que manter primeiro faz lá o MVP coloca no ar beleza aí começa a fazer as melhorias só que aí a gente tem que sempre manter aquilo que já estava no ar de uma maneira que ele consiga ficar em pé não caia e que a gente consiga melhorar ele cada vez mais esse custo ele é altíssimo quando a gente não pensa na usabilidade não é UX de forma ideal lá no começo esse custo fica muito alto porque vai ter muita coisa que vai ter que ser refeita em outras etapas de fato fica bem mais caro se a gente não pensar na usabilidade lá no começo então o que é que fala que 80% dos custos de software eles ocorrem na manutenção então se a gente consegue pensar na usabilidade lá na frente esse custo vai ser bem reduzido e obviamente aumenta a satisfação do nosso cliente se está tudo de maneira correta e está usando está legal e está gostando então vai aumentar a adesão vai aumentar a fidelização do nosso usuário e isso é o que é de fato o objetivo da gente quando a gente desenvolve algum aplicativo desenvolve alguma interface um produto um serviço ali é o link do artigo que fala sobre esses dados é bem legal então entrando no contexto onde é que nós profissionais da área trabalhamos então para ter todo esse contexto que eu estava falando bom eu coloquei essas quatro aqui que foram faltou uma aí no caso que foi agência de desenvolvimento de app agência publicitária também pode ser mas assim grande parte trabalha em consultoria de pesquisa institutos de pesquisa empresas corporativas e startups eu trabalhei nesses quatro tipos mas desses quatro tipos os dois primeiros eu não tive contato com o time de desenvolvimento então não tinha contato nenhum como é que funcionava chegava no instituto de pesquisa que era lá na Nokia chegava a demanda da Nokia central lá na Finlândia de pesquisa a gente fazia a pesquisa com o usuário por exemplo lançou um celular novo um modelo novo o N8 lá da Nokia a gente pegava recrutava o pessoal para fazer testes de habilidade no celular a gente colhia todas as informações a gente via o que tinha de errado na interface ou não a gente não fazia testes de habilidade só na interface a gente fazia no celular mesmo como um todo todos os componentes dele a gente falava então o botão X não está funcionando direito que sei lá a pegada não é boa a gente passava todos esses insumos juntava tudo e mandava de volta para o pessoal da Finlândia então a gente não via o que acontecia para lá eles simplesmente pegavam o resultado da pesquisa e levavam para lá consumiam do jeito que eles queriam então a gente não tinha contato nem com a área de negócios direito principalmente muito menos com a área de desenvolvimento que ia pegar aqueles insumos e fazer acontecer na consultoria que já foi aqui em São Paulo na Try a gente tinha os nossos clientes sei lá tinha lá Itaú GVT o próprio Google e aí mandavam lá pesquisas para a gente fazer desabilidade testabilidade e a gente fazia fazíamos lá o teste de habilidade apontávamos os erros de desabilidade que tinha fazíamos relatório apontávamos a melhoria que era para ser feita passávamos para o time para o time de desenvolvimento só que chegava lá no time de desenvolvimento a gente até tinha contato com eles assim nessa parte mas a gente não tinha poder de decisão obviamente era só consultoria a gente fazia mostrava para eles o que estava de errado e dava para eles e quando chegava lá o time de desenvolvimento pegava e olhava assim ah tá ok isso aqui não dá para fazer isso aqui ok pode fazer mas é custoso vai demorar dois anos para fazer então aí nessa época eu não entendia muito bem o porquê que as pessoas não faziam sabe tipo eu falava a gente passava os relatórios e falava cara que porra que você está fazendo com o seu produto a gente está apontando os erros desabilidade a gente está apontando o que o usuário precisa por que você não pode fazer velho eu perguntava assim mas como eu falei eu não tinha trabalhado ainda com o time de desenvolvimento eu não tinha contato ainda com o Deves diretamente então eu não fazia nem ideia de limitações técnicas de sistema legado dessas porra não tinha nem ideia e aí só que eu ficava puta eu falei e aí gente vamos fazer o bagulho acontecer vamos fazer o produto ficar legal da hora aí o pessoal não dá para fazer isso eu lembro uma vez que a gente fez uma pesquisa lá que era uma busca lá que estava meio zoada e a gente falou olha precisa de um input aqui tem que ter um um suggestion de tal coisa e quando o cara clicar aparecer sugestão de como ele preencher aí o cara falou não dá para fazer mas cara o que mais existe no mercado é isso a gente mostrou vários exemplos mas não dá para fazer só que eu não entendi mas por que que não dá para fazer cara e aí depois quando tive contato que eu tive mais experiência com desenvolvimento eu entendi o por que que não dava para fazer porque o sistema era tão legado tão legado que não dava para fazer nada tinha que jogar aquele negócio todo fora e fazer tudo de novo para poder fazer o que a gente estava pedindo e é lógico que a área de negócio não ia comprar isso jogar tudo fora ia demorar mil anos para fazer de novo então fui entendendo com o tempo e aí fui trabalhei no UOL e lá no UOL eu entrei com uma analista de produto e lá a relação era a seguinte tinha a área de negócios tinha a área de negócios aí eu era meio que ponte entre a área de negócios os designers visuais e os devs passava a demanda para mim da forma que eles queriam aí eu pegava tentava traduzir de uma maneira melhor para o usuário lá no UOL funciona da seguinte maneira separado tem o cara UX e os caras de visual e aí eu era UX fazia somente o protótipo a parte de arquitetura da informação e pesquisa também e aí quando a gente fechava a interface a gente dava para os designers visuais dava para os designers visuais eles faziam o layout e aí quando estava tudo isso pronto aí que a gente levava na verdade a gente levava de volta para a área de negócios porque eles tinham que aprovar tudo aquilo e aí se tivesse tudo aprovado a gente levava para o time de desenvolvimento então tinha esse fluxo meio e aí nessa situação eu meio que aceitava as demandas fazia eu tinha que eu tinha que entender o que a área de negócios queria porque afinal a área de negócios sempre pensa em monetização e retenção porque afinal é dinheiro e nós na comunhão UX a gente está pensando no usuário a gente tem que pegar aquela demanda e fazer da melhor maneira possível que o usuário entenda que ele use e aí os devs querem fazer da melhor maneira possível para colocar aquilo em produção só que aí a relação não era muito direta ainda eu fazia desenhava não chegava diretamente com os devs perguntava sobre limitações técnicas eu desenhava o que a área de negócios pedia só que aí quando chegava às vezes lá no PO ou no Scrum Master chegava a demanda eles falavam então não dá para fazer e aí eu falei putz de novo isso me deparei de novo isso na minha vida e aí nessa relação eu não tinha poder de decisão o Scrum Master falava não dá para fazer por causa disso, disso, disso voltava para a área de negócios para repensar em outra opção eu não tinha muito poder de decisão nessa estrutura aí até que eu depois de seis meses me colocaram como o PO lá do projeto e aí que eu fui entender o bagulho todo então eu como o PO eu fazia parte de todas as equipes na verdade eu fazia parte da área de negócios fazia parte do time de UX porque eu ainda era o X eu ainda fazia a interface mesmo sendo PO e era da parte do time de desenvolvimento porque afinal era com eles que eu tinha que trabalhar diretamente era o backlog do time que eu tinha que fechar priorizar e tudo mais e aí foi aí que eu fui entender de fato a relação e que não podia mais ser daquele jeito porque como era a relação era assim quando era só UX sem ser PO a gente chegava lá com o Ariframe numa estimativa e falava olha esse aqui que a gente tem que fazer aí o cara falava ah não dá pra fazer aí a gente tá aí meio que era briga de sabe de braço sabe tinha que ver quem é o mais forte quem é que dava a última palavra e aí a gente e como eu falei eu não entendia muito bem referente a limitações técnicas tudo mais eu nunca ganhava tipo eu fechava meu notebook saia da sala e ia embora ok não dá pra fazer eu vou embora vou fazer outra opção que dê pra fazer então nessa relação passei a entender tudo passei a entender as necessidades de negócio porque afinal toda empresa tem meta tem que bater as metas tem que vender então eu entendia o que eles queriam pegava traduzia de uma maneira que o usuário usasse de uma maneira de uma interface boa uma usabilidade boa e aí eu levava pro time em desenvolvimento antes mesmo de fazer a interface visual eu pegava sentava com os devs e falava olha gente eu estou desenhando isso aqui beleza vamos ver o que tem de limitação técnica só que nessa época a primeira parte dessa parte aqui o time era um time mais antigo da casa e eles não eles não sempre pensavam assim tipo eu levava mesmo nesse contexto eu levava pra eles eles falavam olha não dá pra fazer meio que explicavam o porquê porque lá existia muita interdependência entre times por exemplo a gente queria colocar a parte de comentários no projeto lá que era a rádio a gente colocava queria colocar os comentários na rádio na página de música pra o pessoal chegar lá e falar sobre a música só que a parte de comentários não era do nosso time era de outro time então era um outro time X lá dentro da empresa e aí chegava lá no outro time a gente falava com eles tipo olha a gente precisa de comentários na nossa página e eles falavam então o sistema dele também era legado tinha o PODs eles tinham a priorização dele então tinha realmente era muita dependência entre os times lá dentro e essa relação que eu comecei a entender mas até então era muita briga era porrada o tempo inteiro porque a gente não conseguia negociar a gente não conseguia negociar a gente chegava eu chegava lá com a demanda não dava pra fazer e eu ficava velho não acredito e foi quando eu comecei a pensar não precisa ser assim gente falei por que o X tem que ficar brigando com o dev o tempo inteiro não precisa ser assim a gente tem o mesmo objetivo a gente quer fazer a coisa da melhor maneira pelo menos na grande maioria quer fazer a coisa da melhor maneira quer fazer com o melhor código com a melhor interface então por que tem que ter porrada o tempo inteiro velho sabe eu não entendo e aí foi quando eu comecei a estudar eu realmente foi uma época meio depressiva da minha vida porque eu chegava lá no UOL em dias de estimativa eu já chegava triste porque eu sabia que eu não ia conseguir estimar nenhuma história porque sempre tinha limitação técnica e aí foi quando eu comecei a estudar por fora mesmo assim técnicas de negociação e essas coisas assim porque pra mim era mais negociação do que de fato saber o que estava acontecendo mas aí foi quando eu achei esse artigo bem legal não vai passar gente vai ficar porrada pra sempre não está passando ai passou ai gente passou demais referente a isso não sei se você já viu esse artigo alguém já viu esse artigo do Jadson Gomes aí eu estava pesquisando referente a isso porque realmente eu estava querendo saber né sobre isso como é que eu podia planejar direito as coisas como é que eu poderia trabalhar mais perto do nosso time de desenvolvimento eu queria realmente entender essa relação pra fazer a coisa acontecer e aí eu achei esse artigo e esse artigo ele é muito muito bom ele fala sobre a cultura maldita que nada mais é do que esses sintomas aí né que quando uma empresa faz uma coisa de um jeito há muito tempo e teoricamente está dando certo ela não vai mexer naquilo ela não vai mexer e aí a gente ouve muito né chegar lá vamos fazer desse jeito não a gente não pode mudar isso ah não a gente já faz isso há muitos anos por que a gente vai mudar agora aí vamos perder muito tempo está funcionando assim para que mudar né e isso eu ouvi muito nessa empresa que eu estava e eu ouço até hoje né tipo já aconteceu de a gente estar fazendo uma parte de sistema de segurança né de login e eu ouvi né de pessoas falarem assim não não precisa mas como assim a segurança velho não aconteceu até hoje não vai acontecer agora tipo sei lá ter alguma de entrar lá e alguém hackear tudo tipo mas gente isso não é porque nunca aconteceu que não vai acontecer é possível vamos lá né fazer a coisa direito e então isso são isso acontece muito e isso é a cultura da empresa da empresa né só que como a gente está dentro da empresa a gente acaba vivendo essa cultura e aí né passa para os outros times passa para todo mundo então a pessoa realmente era o que eu mais ouvia né tipo assim ah não dá para fazer não dá para fazer porque sempre foi assim vamos mexer nisso agora para quê e e aí foi quando eu comecei a entender isso né falei não gente pera lá vamos parar pensar não é assim que tem que ser vamos fazer direito e de fato a gente consegue mudar a cultura mas tem pessoas que não mudam né a cabeça e aí a gente tem começou a fazer lá mexer no time e aí o time entrou um novo scrum master lá e aí a coisa começou a andar e foi bem legal e foi aí quando a gente começou a encontrar o eixo para trabalhar de forma colaborativa porque o desafio nada mais era que a gente estava lá no meio do caminho né a gente tinha que pensar na parte de monetização e na viabilidade técnica sempre sempre e esse pensamento que a gente tinha que levar para o time de desenvolvimento olha galera a gente tem que fazer a coisa da melhor maneira possível pensando no dinheiro porque a gente precisa de dinheiro a gente está aqui para isso mas também pensando na melhor forma de fazer tecnicamente e vamos lá vamos fazer isso acontecer porque desenvolvimento de produto nada mais é do que um processo colaborativo a gente precisa da ajuda da área de negócios a gente precisa da parte de desenvolvimento a gente precisa de todo mundo junto ninguém toma decisão sozinho o PM pode até chegar e falar ah eu quero meu produto desse jeito ele pode até falar mas chega lá na frente não dá para fazer ou então a usabilidade é ruim aquilo vai fazer com que o usuário dê muito churn lá o cara vai sair fora então não adianta o cara querer é uma coisa colaborativa sim a gente tem que tomar decisão junto não é somente uma parte da empresa é uma área então qual foram as medidas que a gente começou a tomar para fazer com que a coisa acontecesse de forma colaborativa a gente começou a entender e aliar as expectativas da área de negócios logo de cara se passava a demanda a gente entendia tipo ok o que você precisa qual é o objetivo o que você quer de fato é vender é reter o que você quer a gente entendia bem mesmo essa parte deixava bem mastigadinho e aí com isso a gente levava esses objetivos reais da demanda para o time para o time entender também o que ele estava fazendo porque logo no começo um dos dez me falou tipo assim olha a gente o que acontecia comigo também a gente não é macaco de código chega aqui passa a demanda a gente vai e faz aí eu parei para pensar claro eu parei para pensar que eu também estava sendo uma caquinha de hachur eu estava catando muito tudo que a área de negócio passava e eu fazia no hachur fazia o protótipo e não pensava muito sabe então a gente não é isso a gente tem que entender a demanda a gente tem que entender o objetivo da empresa com aquela demanda para a gente fazer da melhor maneira porque se a gente sabe o que a gente está fazendo a gente vai fazer da melhor maneira obviamente então a gente fazia isso porque às vezes chegava a demanda lá só para o time de desenvolvimento olha faz sei lá faz essa busca aqui a gente nem o cara nem sabia para que ia ser no final das contas sabe aquilo então a gente começou a fazer entender as coisas e levar o objetivo levava a demanda a história para estimar e levava o objetivo dela isso aqui tem a ver com esse objetivo master aqui da empresa que a gente quer que aumente o número de usuários e tudo mais e aí beleza entendi vamos lá fazer a coisa acontecer a gente começou a alinhar as limitações expedimentos técnicos com o time porque quando a gente começava a desenhar os wireframes já levava para o time como é que a gente fez a gente começou a fazer uma dinâmica toda vez que os wireframes que eu desenhava eram uns dois sprints antes para não ter atraso e aí quando eu começava a desenhar o wireframe eu desenhava primeiro uma parte do wireframe aí chamava o time inteirinho chamava o time inteirinho o front o back o scrum master até o menino do infra vinha gente vamos olhar aqui esse negócio e aí eles olhavam e aí começavam a apontar aonde seriam provavelmente as limitações técnicas só que o scrum master me falava Diana tu não tem que desenhar a interface pensando nessas limitações você tem que desenhar o que é o ideal para o usuário afinal esse é o teu trabalho só que aí a gente vai ter o ideal bateu lá na gente e vai ser muito dificultoso mesmo a gente tem que fazer uma versão de restrição técnica aí a gente pegava deixava o ideal lá guardadinho salvo e a gente falava ok não dá para fazer mesmo vamos fazer um de restrição técnica mudava somente aquele componente que não dava para fazer e tal mas a gente eu trabalhava sabe sentava do lado do cara e falava ok não dá para fazer como é que a gente pode fazer aí ele falava dá para resolver desse jeito beleza posso desenhar assim fechar assim ele pode vai dar para fazer dessa maneira aí a gente fechava era isso que a gente fazia e aí no desenvolvimento da solução tinha essas sessões de brainstorming que a gente fazia que era justamente isso por exemplo teve uma vez que eu estava desenhando eu trabalhava na área de na radio wall e aí eu estava desenhando a interface de salvar playlist e aí era uma interface super ruim assim e aí eu estava desenhando de uma maneira normal assim tipo as músicas você vai lá clica no botãozinho salvar salvou e isso eu estava fazendo junto com o fronte eu falei Diana por que você não faz assim tipo arrastando as músicas aí eu olhei para ele dá para fazer velho tipo com o que a gente tem ele dá eu falei nossa vou desenhar dessa maneira aí eu desenhei se o cara não estivesse lá eu tinha mantido a interface da mesma maneira sabe sem nenhuma interação nova nada mas o cara estava lá do meu lado então ele me mostrou como dava para fazer hoje lá no Viva Real eu faço parte do time de pesquisa esse aqui é o chapter de UX então tem lá o time de pesquisa que sou eu essa guria aqui embaixo esse de preto e o de branco a gente é da parte de pesquisa e tem outros UX que fazem parte dos squads dos times de desenvolvimento dos produtos lá a gente como pesquisa ai gente não está passando a gente atende os times dessa maneira fazendo dinâmicas para entender os objetivos do produto essa aqui foi a dinâmica produto kickstart que era bem legal que a gente essa mina aqui ela é a PM do produto ela tinha acabado de chegar então ela queria saber o estado da arte do produto como é que ele estava e a gente pegou fez com eles aqui era o time de desenvolvimento aqui era a PM e aí tinha mais o pessoal aqui também do time e a gente fez essa dinâmica para entender onde é que o produto estava qual momento ele estava quais eram os problemas quais eram os impedimentos e aí o time ajudou muito e ele viu que eles podem ajudar nesse tipo de dinâmica também e as nossas pesquisas podem nortear o time de desenvolvimento também porque muitas vezes chegou demandas para o time demandas grandes lá na UFV Real e aí o time putz mas como eu falei para que serve isso e aí eles não entendiam qual era o objetivo e aí a PM falava olha tem uma pesquisa de persona que fala o porquê que a gente está fazendo isso aí chegavam com a gente e perguntavam posso ver a pesquisa vamos ler aqui a pesquisa junto e tal e é bem bacana que a gente é um time aberto a gente está lá para isso como é somente pesquisa a gente realmente está ali para atender as demandas do C-level que é do C-level do pessoal CEO e tudo mais mas a gente está ali também para atender a todo mundo tipo ao time de desenvolvimento e a gente quer fazer com que eles entendam como funciona por que a gente está fazendo isso por que o nosso usuário precisa disso e tudo mais então todos nós queremos fazer o melhor a melhor interface o melhor produto o melhor protótipo o melhor código todos nós queremos fazer o melhor produto eu sério às vezes quando eu vejo alguém falando ai as famosas gambiarras tipo vamos fazer da forma certa a pessoa não vamos fazer assim pega quer fazer uma gambiara eu realmente não entendo eu paro assim cara tu não quer fazer da melhor maneira vamos fazer da melhor maneira porque lá na frente não vai dar pau se a gente fizer da melhor maneira ai mas é custoso vamos negociar com o PM lá vamos negociar com o PM vamos fazer fala para ele que não vai ser dois dias para fazer vai ser duas semanas mas que o negócio não vai dar pau que ele vai amar que o negócio para o resto da vida dele vamos fazer direito vamos beleza então é assim que tem que funcionar a gente não pode se deixar levar pela cultura maldita das empresas a gente não pode gente agora está passando muito rápido com isso trabalhando juntos a gente reduziu muito o tempo de desenvolvimento na época lá do UOL quando era PO a gente reduziu o custo para caramba porque teve um momento do projeto que tinha rollback toda semana os devs já queriam chutar a gente chegava chutando as cadeiras lá e a gente meu Deus vamos fazer esse negócio direito que rollback é custoso para cacete refazer tudo de novo jogar o negócio fora e refazer tudo de novo e a gente reduziu muito o custo disso trabalhando junto sentando do lado e negociando as coisas e passamos a desenvolver melhores soluções para o usuário tanto com a visão de UX como da forma técnica então foi bem legal a experiência tanto no UOL na época do UOL como agora no Viva o que eu aprendi é que a gente tem que ser aberto eu sei que existe ainda essa lenda de que UX de um lado e dev do outro mas o que eu aprendi é que a gente tem que sentar junto e fazer o negócio acontecer às vezes a gente consegue até derrubar como é que eu posso dizer argumentos da área de negócios mostrando para eles a melhor forma de fazer porque às vezes eles só pensam realmente em vender vamos vender vamos colocar um botão um call to UX do tamanho do mundo aqui na cara do cara pulando assim para ele comprar o meu produto não velho vamos fazer a coisa direito vamos fazer a coisa acontecer e eu tive essa oportunidade de trabalhar lá com o time da Rádio UOL na época que era sensacional e a gente fez muito isso a gente desenvolver soluções para uma coisa que a área de negócios queria não de uma maneira correta a gente desenvolveu de uma maneira sensacional e o pessoal putz legal gostei vamos aí fazer esse negócio então foi bem legal então galera vamos aí trabalhar junto ser feliz junto porque é para isso que a gente está aqui a gente tem que fazer a coisa acontecer porque a gente tem o conhecimento em mãos a gente de UX vocês de dev então a gente precisa de vocês para fazer a coisa acontecer é isso gente muito obrigada esses são os meus contatos se quiser entrar em contato comigo referente a alguma coisa pode falar aí que é nós obrigada gente esses não bom obrigada Diana pela sua palestra ótima alguém tem alguma pergunta mais alguém opa você trabalhava junto com os que as sim como que é porque assim hoje lá no Viva Real não mais mas lá no no All Sim porque lá os times eram multidisciplinares tinha o QA o Dev Front o Dev Back e o de Infra no mesmo time entendeu tinha o time da rádio e aí todo mundo junto ali não era por exemplo no Viva Real hoje tem os times separados tipo o time de mobile tipo o time de web e aí hoje não tem QA mas eles estão planejando ter mas aí seria tipo um time separado a gente QA meio que para todos os produtos lá no UOL não era diferente o QA estava dentro do projeto estava dentro do time e sim a gente trabalhava diretamente na parte de validação e homologação ele pegava as coisas e já via logo de antemão o que poderia ser problemático e a gente resolvia já na parte de prototipação e lógico depois ele fazia a parte dele mesmo que era quando já desenvolvia a interface ele fazia todos os processos de QA mesmo normalmente mas a gente trabalhava junto sim ali dentro do time mesmo direto Obrigada Pessoal mais alguém com mais alguma pergunta? Bom já que ninguém vai perguntar pode falar Alô Alô É que você comentou de fazer muita refaturação tipo a gente fez jogo fora começa de novo vocês chegaram a trabalhar com o MVP em algum momento vocês migraram para o MVP ou como vocês fazem hoje? Como eu falei é questão de cultura na empresa anterior ela era corporativa então tem aquela questão de hierarquia de 50 milhões de pessoas para aprovar e tomar uma decisão então não a gente não trabalhou com isso infelizmente a gente porque assim a gente tinha um produto que não era nem um produto era um serviço lá e se tornou produto de uma hora para outra por causa de questão de negócios mesmo sabe regra de negócios demanda por exemplo a rádio ela era era por como é que posso dizer ela era por audiência ninguém pagava entrava e ouvia música de graça lá era por audiência o que pagava as músicas lá era os banners que ficavam pulando na cara da pessoa aí mudou mudou o modelo de negócio porque aí agora as gravadoras querem aquela questão de assinatura então mudou do nada o produto todo entendeu então a gente foi correria e não não teve sabe MVP a gente não pensou não foi pensado porque tinha que ser entregue o produto de uma maneira sabe foi praticamente cascata apesar de existir o scrum lá e tudo mais entendeu mas era um produto inteiro que tinha que ser entregue é curioso isso né você está usando a Gile mas está fazendo cascata eu acho que é por isso que deu muita coisa errada entendeu assim porque a gente estava com uma metodologia e o produto não era daquela maneira pensado daquela maneira entendeu entendi bom mas valeu valeu obrigada gente temos temos muitos minutos para perguntas por favor Diana você pode falar um pouquinho você falou que você faz parte do time de pesquisa lá que tipo de pesquisa que vocês fazem vocês fazem pesquisas hoje né isso tanto de dados quanto pesquisa externa vocês chegam a conversar como que é olha hoje eu estou trabalhando no time dos sonhos de UX gente sério porque como eu falei tem os UX no time né quer dizer eles não são estão no time nos times né eles estão eles são meio que um chapter como eu mostrei né tinha um chapter e aí tem os carinhas os UX que atendem os times de desenvolvimento lá dos produtos e tem a gente somos quatro né que é de pesquisa e aí nós atendemos as demandas do C-Level né então é o pessoal são os VPs que demandam para a gente tipo ah eu quero saber quem é o meu usuário a gente fez persona quero saber o que que porque lá a gente tem duas frentes né o Viva Real não sei se vocês sabem o Viva Real ele é o portal de imóveis né a startup que é o portal de imóveis e a gente tem duas frentes que é o usuário final que é o cara que está procurando o imóvel dele para comprar alugar e tem os anunciantes né e a gente tem duas personas então a gente faz muita pesquisa referente a isso persona a gente acabou de fazer a do usuário final a gente está fazendo esse quarto e agora da persona do anunciante a gente faz muito teste de habilidade eu sou analista de habilidade aí tem outra lá que é analista de habilidade com foco em taxonomia eu tenho foco em user testes né e a gente faz muito teste de habilidade lá tem um fluxo que é assim o UX do Squad ele desenha a interface né coloca lá é que lá a gente tem um software que a gente tem para validar né fazer uma homologação aí tem o o Zeppelin que é um que vocês devem conhecer que é que passa né todas as as tudo que o o dev precisa de fronte para pegar e a gente nisso a gente já valida também né tipo tudo questão de alinhamento de contraste a gente tem uma validação de usabilidade antes de ir para para desenvolvimento entendeu então eu faço a validação de usabilidade passa por minha interface eu vejo lá esse input aqui não está funcionando e tal direito a gente faz antes aí volta para o para o UX do Squad e aí o Squad redesenha aquilo quando tiver ok fechado é que passa para o dev entendeu que é aquela questão lá do custo né custo 1 assim é muito mais menos custoso a gente fazer isso com a gente aqui validando a usabilidade agora antes de ir para desenvolvimento aí quando vai para desenvolvimento tem o XReview só que não é mais meu por exemplo entendeu é do cara do Squad mesmo é o X do Squad que vai pegar a interface com o dev e vai bater olhar vai ver se está tudo ok entendeu porque afinal o ownership daquela tela daquele produto é dele né eu não posso ficar metendo meu BDL o tempo todo lá também né como analisabilidade então é ele que também tem que falar né para o carinha olha vamos fazer direito vamos fazer desse jeito e tal e aí eles acabam pegando no final mas pesquisa a gente faz teste de habilidade a gente faz validação de habilidade persona a gente já fez de rua mesmo que é de guerrilha que a gente chama a gente faz de tudo como eu falei é o time dos sonhos que eu estou trabalhando porque a gente está ali para isso é fazer somente pesquisa e qualquer pesquisa sabe entrevista com usuário qualquer uma chegou demanda assim do C-Level que eles querem entender um ponto assim sabe do mercado a gente vai lá e faz é bem legal só para entender o Squad ele funciona como célula é porque é o modelo é o modelo da Spotify né que é tipo e lá é assim o Squad pode ser ou pode ser um produto no caso do Viva Real ou pode ser uma frente né e aí lá é por produto e só que pelo modelo da Spotify o UX estava está dentro né do Squad no nosso caso não porque não funcionou a primeira vez dessa maneira e aí tiraram os UX de dentro né e colocaram em um time separado como se fosse um Squad a parte mas eles atendem todo mundo entendeu dessa maneira valeu mais uma olha ali ah tá olá tudo bom eu tenho um produto eu tenho um produto e eu tenho meu público eu conheço meu público relativamente bem mas eu não sei exatamente se vocês na Viva Real tem algum alguma técnica para por exemplo a partir da MVP a gente já tem uma MVP tem coisas que a gente já sabe que devem entrar na MVP mas como que vocês sabem por exemplo que uma determinada funcionalidade ou uma determinada frente deve ser priorizada com base no que está acontecendo com o seu público ou algo isso é legal antes a gente não tinha muito essa noção quer dizer a gente sempre tem como tu falou tu sabe o teu produto sabe o teu público mas assim de fato se está solucionando algo que o cara precisa isso a gente não também a gente era meio que perdido porque a gente sabia o objetivo que a gente queria chegar a gente sabia o que o nosso usuário estava querendo fazer que era encontrar imóveis mas a gente sabia muito bem quais eram as dores dele e é justamente isso aí no segundo quarto desse ano a gente priorizou isso fazer uma pesquisa para levantar os pinpoints do usuário que são as dores do usuário mesmo e a gente fez uma pesquisa gigantesca que foi levantar no banco mesmo que a gente tem lá o CERB que a gente chama que é o nosso banco que recolhe todas as informações de navegação do usuário a gente foi lá viu o que é mais problemático a gente foi na central de atendimento ouvir ver o que o pessoal mais reclama a gente revisou todas as nossas entrevistas com o usuário e viu o que eles mais reclamam a gente descobriu em que momento que é a maior dor do nosso usuário e aí quando a gente descobriu isso a gente viu que a gente nem está atendendo tão bem entendeu a dor dele por exemplo a gente estava focando muito na página de detalhes do imóvel não era isso que a gente estava atendendo a essa dor que a gente encontrou que a dor dele ele não sabe o poder de compra dele por exemplo e aí a gente descobriu isso e aí tipo então o que a gente pode fazer para ajudar nele nesse momento da vida dele que ele está querendo comprar alugar algo mas ele não sabe o quanto pode pagar e tudo mais então esse tipo de coisa é feita com pesquisa a gente faz com pesquisa lá mas eu não sei como é que você trabalha na questão de traquear de saber como é que é a navegação do seu usuário e já está no ar o produto e entender em que momento que você sabe qual é o momento problemático que tem ali naquele fluxo porque a gente pode ver isso também por navegação e por dados não somente entrevistando o teu usuário lá a gente por exemplo a gente sabe que tem problemas em vários componentes porque quando chega naquele componente o usuário sai fora da navegação a gente sabe que tem problema ali então a gente sabe que tem que resolver aquilo também é muito de pesquisa mesmo e entender como é que o teu usuário vai utilizar o teu produto para entender qual é a dor dele em que momento ele está usando o teu produto que a gente tem que solucionar da melhor maneira é isso mais alguma pergunta? quer isso aqui? mas acho que não está finindo tem um mau contato eu gostaria de fazer dentro da área de UX a gente consegue ver que tem o setor que vai fazer essa parte de teste de usuário frente ao usuário tem uma parte mais de arquitetura de informação tem uma outra área que chega um pouco mais próxima da área de interface queria saber se está começando a criar uma segmentação no mercado em relação a isso ou isso faz parte de todo o trabalho de um UX? na verdade eu acho que não está existindo a segmentação ela já existia por exemplo existem empresas como o Al que separa o UX que é o cara que desenha o protótipo desenha e faz a parte de pesquisa do UI por exemplo que é o cara que faz a interface visual isso já existe no mercado e existe bastante tem muitas empresas que tem esse modelo mas por exemplo no Viva Real o UX é o cara que faz tudo é o cara que faz a interface visual que faz o protótipo navegável que faz tudo entendeu? então depende muito da empresa mesmo por exemplo lá no Viva Real a gente a gente tem um modelo a gente é uma startup a gente tem um modelo de Lean total fazer as coisas rápido colocar em produção rápido então seria muito custoso ter várias frentes de UX no caso a gente só separou a parte de pesquisa mesmo porque antes também eram responsáveis pelas pesquisas porque ficava muito trampo para pouca gente entendeu? e seria muito mais proveitoso e válido para a empresa se tivesse uma empresa uma equipe focada nisso só para pesquisa sair na rua fazer pesquisa sair com o usuário para entender quais são as dores dele então quando entendeu essa necessidade da empresa ok vamos separar então os UX dos Squares para um lado e pesquisa para o outro porque o de pesquisa é o que vai gerar insumo para todo o desenvolvimento da empresa inteira entendeu? então nesse caso teve sim mas eu acho que segmentação acontece aqui no Brasil para caramba ainda mas fora cara acho que você deve saber também fora não existe muito isso quando eu vejo vaga de UX fora o cara tem que fazer tudo até code até code é sério aí tipo faz protótipo navegável faz interface faz o wireframe faz pesquisa quando você vê assim uma vaga de UX sabe fora por exemplo uma vez eu vi eu vi na Spotify na concorrência aí eu vi tipo sabe eram várias skills era prototipar era fazer pesquisa era ir prototipar já em code e tal eu falei putz eu não atendo nem a metade disso aqui então eu acho que fora o mercado de fora eles estão bem mais pegando um cross sabe um profissional cross que faça de tudo no Brasil ainda existe essa segmentação o que eu não acho ruim dependendo do objetivo da empresa porque aí você foca naquilo que você quer no caso lá com a gente a gente está focado em pesquisa e a gente faz as pesquisas da melhor maneira possível que a gente consegue é a segmentação que faz mais sentido porque pesquisa é muito pesado então fica uma pessoa meio que responsável pela parte de lidar com pessoas e que traz essa informação para o resto do time que daí trabalha dentro do time num time interdisciplinar eu estou trabalhando com design sprint e a gente design sprint assim tem uma pessoa que é responsável por pesquisa e nem precisa ser UX às vezes tem pessoas que já tem essa skill você consegue contratar um pesquisador e aí o time de UX é isso que a Diana falou daí a gente trabalha tanto como advogado do usuário ali quanto no meio de negociação que design sprint é todo mundo junto ali e aí a gente prototipa e aí faz layout e faz usabilidade enfim eu também gosto desse tipo de segmentação cara não vem falar para codar não você já viu os livros que a gente tem que ler de usabilidade não vem me pedir para aprender a codar que eu não vou aprender mas acontece muito de pedirem muita coisa assim que eu acho que a gente não consegue focar cara são densos os conteúdos que a gente tem que ler de preinterpretar o usuário e tudo mais eu acho meio complicado a gente ter que ter noção de tudo dessa maneira para mim acho que a questão de pesquisa de campo é uma coisa que chega a ser um quebra no processo você está pensando tudo por isso que a gente separou lá entendeu por exemplo quando eles tinham os UX lá que eram dos squads e faziam interface quando eles precisavam fazer uma pesquisa eles tinham que quebrar o trampo deles lá tipo vamos fazer isso aqui parar e o processo é trabalhoso para caramba as pesquisas que a gente tem feito agora são bem maiores porque agora a gente tem um time focado mas antes a gente era de guerrilha mesmo eles nem recrutavam o direito saiam fazendo pesquisa e podia enviesar podia pegar uma dor que não era do nosso usuário mesmo porque afinal a gente pegou qualquer pessoa na rua entendeu então agora a gente com o time focado a gente consegue fazer esse bem de forma mais assertiva também na parte de pesquisa porque seria mais grave ainda a gente errar na etapa de pesquisa porque já pensou a gente errar quem é o nosso persona a gente faz tudo errado pensando o projeto só para uma pessoa que não era mas é isso Obrigado